Muito claramente é a Amy. Eu quero que essa menina me mada do c******, saia dessa p**** dessa casa. Nossa, como é lindo ouvir isso? Sabe o que me choca muito? É realmente isso dela assim... Ela acredita que ela voltou no paredão e que ela foi madura, que ela não errou em nada. De ter seis votos e achar assim que... Ela voltou em mim porque eu entrei na piscina. Amiga, ela acha que ela tem seis milhões do lado dela. O que são seis pessoas votando nela aqui dentro? Tu entende? Sabe o que ela tá pensando? Que ela vai ser um desses alemões da vida? Que vai pra dez, paredões e volta e ganha? É isso que ela tá pensando, pô. Mas cara, nossa... Cara, pra poder falar isso dela, realmente, eu já acho fofo. Nossa, e eu vou ser assim, ó. E aí, ó, na hora de votar... Pode ter certeza. Como é que você vai ser? Eu tô emocionada! Eu não vou ser assim porque realmente não tá. Eu não vou ser assim porque realmente não tá. Eu não vou ser assim porque realmente não tá. Você é uma de Amy. Príncipe. 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 Mino afogado do c******. Ela é. Não é só porque eu posso rir, é porque pode rir qualquer um de nós, tipo, por um motivo super banal. Ele não é maduro o suficiente pra isso. Eu só quero que ela não esteja imunizada. Só isso. Eu acho que eu acabo de comprar a sua briga com ela. Acabou, gracinha. Eu não quero mais trocar uma palavra. Mas tudo bem, é o jogo, né? Ela quis me tirar da prova do líder, ok. Só que eu sei que fora do jogo, ela ia querer me matar se ela pudesse. Do jeito que ela me olha com ciúme do macho dela, insegura do c******. Não tá adiantando rebolar a bunda no chão? Não tá adiantando esfregar praticamente a periquita no chão? Ele ainda tá olhando pra mim? Mesmo tu esfregando a bunda no chão, e aí? O que que falta, então? Esfrega na cara dele pra ver se ele para de olhar. Falso moralismo do cacete. Eu não tenho que ir mais lidando com o homem. Respeito quem faz isso. Pra mim ela falou isso. Respeito quem faz isso. Vai dar da minha índole. Tá bom, não era da tua índole, não, né? Mas fica se agarrando no polidense. É da tua índole. Já estão os dois na mesma coberta e os cacete. Não tá aqui. Não tá aqui. Não tá aqui. Veja o teu sofrer. O teu pena você pagou com traição. A quem sempre lhe deu a mão. Que nojo do mato, olha. Vai passar. Vai passar. Raiva passa. Não tem nem vergonha na cara. Fazendo as coisas. Não, gente, mas eles foram fazer o quê? Não foi só no banheiro? Não. Não. Não ia dormir. Não volta mais. Não volta mais. Aí a conversa é pra hora. Agora já tá. É uma conversa até pra mim imparidar. que eu vim. Meu Deus, melhor comentário, por favor. A Vivian agora tá com duas faquinhas na mão pra me apunhalar. Por quê? Tirei ela da prova do líder e já botei ela no paredão. Então ela tá no veneno. Ela tá com uma pedrinha. Esquece. Eu taco outra nela. Não. Taca uma pedrinha e junta as pedras. Na hora que você tiver a oportunidade, você joga tudo de uma vez só. Ou eu monto um castelo. Ou monto um castelo. Um muro pra você se defender. Eu aguentei quieto muita coisa. Vou continuar aguentando. Ah, eu também. Ah, eu tô engasgada com tanta coisa. E o pior é que eu tento falar pro Marcos, ele não escuta. Ele só quer falar das coisas dele. Ele não quer escutar as minhas. Deixa ele. Eu disse pra ele, eu vou começar a falar sozinha. Eu fico até constrangida tem hora. É. E eu? E eu? Eu fico lá parada, tipo, sem saber o que fazer. É a vontade que eu tenho, é uma barreira. Eu não sei quando tá brincando e quando tá falando sério. Tipo, para com ele. Eu fico, tipo, poxa, mas... E quando tá brincando? Acho que não tem mais brincadeira. É isso que eu falo. Não, não. Tem mais brincadeira. E ele fica aí, tipo, ele é bobo. Esse negócio de votação, galera, fura a fila, né? Não deixa ele furar a fila, não. Vamos deixar ela no topo da fila. Não, tô falando é ela que furou a fila. Aff, ela é. Ela quem? Ah, doida. Psicopata. Recalcada. Tá, parei. Fala. Nossa, só eu. Eu e tu, cara. Cara, como você não foi isso? Eu lembro. Que lindo. Ai, que toda raiva, que todo rancor vira e pau. Ai, que lindo. E todas as coisas boas valem um milhão de vezes mais do que os confrontos, do que as coisas faladas ruins, do que as brigas, do que qualquer coisa. Ah, eu também sou muito grata, gente. Muito, 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 muita gratidão por esse momento. Porque a gente chegou no final e a gente virou a página do jogo e conseguiu viver o final de uma forma digna. Mais bonita. Mais bonita. A gente está conseguindo aproveitar a gente brindar com verdade. Nossa senhora, eu sou muito feliz de fazer parte dos 17 e dou muito valor para cada um dos 17 que entraram aqui. E por a gente ter conseguido viver tudo, a gente não vai olhar para trás se arrependendo, a gente vai olhar para trás com orgulho de ter vivido tudo antes que viveu. Com certeza. E é isso que importa, não? Entre a lucidez e o coração. O público do Big Brother Brasil escolheu o coração. Emily, você é a campeã do Big Brother Brasil 17. Parabéns. E aí, Emily, você é a campeã do Big Brother Brasil 17. Obrigada! 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 Obrigada!